E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Pokémon Brilliant Diamond, vou continuar jogando aqui esse remake bonitão. Continuando aqui da parte onde a gente parou, vou ir lá, ter lutadinho com essa menina aqui, avançando para o segundo ginásio. Eu quero ver como que está o sistema de underground dele, que eu vi falar que está bom pra caramba, você pega bastante Pokémon, não novo né, mas pega Pokémon pra caramba lá. Era só ir lá. O sistema de underground é tipo o online dele, tá ligado, o popzinho que vai ter lá, e o Super Ambra 4. Um monte de Pokémon pra gente pegar, e se não tem tipo um sistema que é embaixo da terra, tá ligado. Nossa, tá aqui com o golpe errado. Fiz caca. Lembrem que a gente está gravando lá no Twitch, estão no link na descrição, live todo dia no Twitch lá. Vou botar esse daqui. A gente está gravando em episódios de uma hora, eu vou soltar pra vocês, beleza? Na Twitch, enquanto você toma esse episódio e tal, vou bear a Zerambra. Fala que eu não ia lá. Depois eu vou fazer um monte de coisa em off, batalha e tudo mais. Lá na Twitch. Vou trocar. Foi 300, Elias. Os três eu acho legal dessa geração, tá ligado? O que eu menos gosto é o Chinchark, que é o macaquinho. Mas, os três que eu menos gosto deles, mas eu acho os três legal. O áudio aí da live está tudo certinho? Dá um feedback aí, gente. Esqueci de perguntar antes de começar aqui. E foi-se. Aqui já é mais interessante, se Spark aqui. Ataque físico de raio, 65. É, partiu de Roh, hein, tipo, até o Nova. Fogo lutador, fogo lutador, fogo lutador, tipo. Três gerações seguidas desse jeito foi meio tosco, né? Beleza. Continuando. Só faltava aquela menininha ali, bora. O jogo aqui já tá de noite, eu tô gravando esse episódio aqui de noite. Legal que aparecem bichos diferentes de noite, tem períodos, né? Legal. O cenário tá muito bonitinho, cara, muito bem feitinho. Barrinho na cara. Só mais um. Já era. Legal que ele desmaia e encolhe, né? Poderia fazer uma animação do cara, tipo, puxando o bicho de novo na pokebola, tipo, vira um raio azul e volta, entendeu? Dá um bicho e encolhe. Capricho, né? Minha lutadora, machope. E aí, vai para o bicho de novo. Tô tentando. E aí, eu vou pegar ele. Tá bom. Tão. Tão, 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 tão. Oi Leilani, brigadão aí pelo subzinho, por o Maito aparecendo aí, brigadão, boa noite, tudo certinho Leilani, valeu mais uma vez, rebel, se me falo memória nessa casinha acho que dava para se curar eu acho, carida, essa animaçãozinha das pessoas aparecendo assim travada eu acho que poderia se mexer, acho meio um pouquinho tosco, bateu no passado, estou bem o Leilani e você, Vias e Yannick entrar na caua, entra na caua, vai abrir live hoje Leilani? aqui já era potência poteira temos aqui embaixo, bolinha, super pottyon beleza é, me curava aqui por favor tan 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 eu gosto desses lugarzinhos que dá para se curar rapidinho em si, melhor do que o centro pokémon, não tem toda aquela animaçãozinha das pokébolas, rapidinho, pá, tá ligado? muito bom vou poupar tempo, tem a florestinha, deixa eu ver o que tem aqui em cima preciso do cut, Eterna Forest vamos lá beleza geralmente essas florestas de inseto é no começo, né nossa, eu acho que eu lembro dessa menininha de cabelo verde e ela cura você, não fica curando você vai ajudar ela a atravessar, porque ela não quer atravessar sozinha e ela fica te curando, eu acho pra você conversar com ela era alguma coisa assim, pelo menos antigamente, né não sei se no remake era isso boa noite boa noite bota ela em dupla tia é o melhor personagem que te ajuda sempre né, veio com a chancezinha ainda não lembrei dela agora então, eu acho que vou pegar aquele ali e ver se consigo fazer um... uma... como chama? beautfly era no 10 que ele virava beautfly? é... não... é... porque... se for... é... é 10, é 10, é 10 a maioria dos inseto é por aí a maioria dos inseto é por aí a maioria dos inseto é por aí vou ter que deixar um pokémon só qual que ela vai atacar agora? a chance é roubador na maioria dos ataques aí é special, ela não toma quase nada de dano também ela vai bater no outro e não vai matar então aqui é a hora que você quiser farmar, tá ligado? dá uma farmadinha no começo porque... ela fica te curando então você tem tipo um enfermeira joy andando com você, tá ligado? por que nem os antigos é isso vamos lá, pegou e... vamos lá o problema desse pokémon é que ele pode virar dois e eu quero beautfly então é o Seelcon que ele tem que virar pra virar beautfly né e é randômico isso é tipo... depende da personalidade isso que é bizarro não depende de natura nem nada é personalidade é personalidade? é personalidade e tipo... não mostra e quais são? não mostra? ah então... legal o jogo não mostra o shine dele específico deve ser chato pra caramba então não quer pô... com certeza esse músico aqui hummm... o músico deve ser você transformar o Eevee no... 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 provavelmente é isso mesmo é isso mesmo vamos ver esse tempo pra baixo calma droga cara eu lembro tudinho de Sinnoh por que eu enjoei de jogar o platinho eu vou pegar banir agora vou pegar banir agora só pior que banir é bonzão cara apesar que eu... pô... eu vou pegar ela de novo o... 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 isso... porque... completar deck vai que vira... é... vai que vira o outro e bom um pá junto mesmo então só por garantir aí vira os dois que viram o cascum né que é o backstop nooo... é sempre que você chora belezinhas tem pouco vida né fia olha lá a chance dela 111 eu tenho 56 ela tá 5 limbs abaixo de mim porra HP né eu vou pegar mais um pra deixar HP descer na primeira versões e descer lentão HP e ela só tomar efetivo de lutador ainda eu acho que eu não preciso nem conversar com ela acho que ela já tá me curando naturalmente né aqui é a hora de deixar os bichos monstrão também tem essa parte e aí eu vou derrubar ali numa porrada só depois ela aparece eu não lembro se ela aparece mais na história ela tipo é só aqui somiu a chave só aí antigamente era só isso é tipo é um personagem que eu lembro dela porque ela ajuda pra caramba essas florestinhas e depois não lembro se ela aparece mais lá no final não sei lá é comum né o personagem que ajuda e depois some da face da terra acho que a única personagem que aparece depois que você vê ela em tipo sei lá em dois jogos diferentes é a Katelyn usa psíquico tem um cabelão parece que só faz dormir lá do 224 não sei lá não sei lá tem noção do treinador lá de ginásio eu lembro da de raio que a menina que ela é modelo só ah eu li é só e a a moreninha lá de cabelo roxo e iris só também é né e aí Pedro eu não lembro muito de um novo tipo é que nem tipo eu tô jogando esse daqui tô relembrando conforme eu tô avançando se eu jogar o de novo eu vou lembrar mas deixa eu pegar uma imagem dela porque ela aparece nesse jogo tipo muito mais nova tá ligado ela aparece nesse jogo com uns 14 anos é 14 anos e lá no black e white ela tá com uns 20 já ela foi pra outra região aham os bichinhos já vai evoluir já não vai descobrir se vai virar o que eu preciso ele é bom se cada um virasse um ali já marca acaba na dex tomou agora a chance dá um tapinha nos dois aí que a gente fez aquela hora já pegou os pokémon presente que tem no game eu peguei um lendário de Hirashi não lembro o nome dele certinho acho que era esse um branquinho e amarelo pequenininho é esse mesmo de Hirashi e... acho que eu tenho outros pra receber mas é mais pra frente ae vamos parar vamos parar vamos derrubar esse daqui agora tem problema ele me dar dano na super efetiva e outra vai curar não tem problema dele me paralisar né vai é vamos der um beijinho foi confuso Quase foi. Você pega o mil se tiver o let's go. Não tem então. O bomba tinha comentado na live passada. E ele pegou o mil com a mulherzinha do lado. Eu não tenho o let's go. Um dia tiver na promoção eu copo. Achar ele usar. Usar não vale a pena. O outro foi com o doze. Vamos lá. Beleza. Se evoluiu? Se evoluiu. Vai evoluir os dois. Vamos descobrir agora se vai virar qualquer. Tem que ser pelo menos um ou um silva? Com menos de tensão. Silcone. Silcone. Não. Cascum. Ele é um pouquinho mais rosinha. Está vendo? Vamos lá. Virar o Silcone. O primeiro virou o Cascum. Vamos ver. Próximo. Galera do YouTube não se quer deixar o likezinho, hein? Para ajudar a gente aí. Para ver que vocês estão curtindo. Dois virou o mesmo. Está de sacanagem. Está de brincadeira. Vou ter que pegar outros. Está de brincadeira. Antes de eu avançar. O bichinho é bem. Esse negócio de 50% praticamente é teste, né? Vamos lá. Vou pegar mais um. Vamos derrubar o outro ali. O celular me expulsou da calça. E o Mir lá não voltou mais? Estou? Estou jogando aos pouquinhos. Sabe quando é? É ainda melhor, cara. Uma hora dá uma cansadinha. É grande? Acho que eu estou pela grande. Acho que estou com uns 60 Draculis. Está bom. Apesar do dólar não. A moeda está caindo. Estou em grande quantidade. A hora que subiu o trem, eu estou vendo. Acabei vendo lá a foto da Kepin. Acabei lembrando só de ver. A imagem da... Mandei lá. A imagem da... Da LX4 lá. Não lembro. Não me recordo dela, não. Ou só lembro dela porque ela aparecia em uma cama dormindo. O único bicho que eu lembro dormindo no Pokémon é Snorlax. E como deixou os Pokémon fora de Pokébola? Como? Não, isso aí é a área específica. Deve ser o Underground lá, não é não? Também. Tem no Underground também, mas tem um parquezinho que você anda para pegar uns itens escondidos que eles ficam fora da Pokébola. Aqui vai virar já o outro. Tem que dói. Mariposa. Ela é ruim, hein? Eu quero o outro. Ela é ruim? Não lembro. Ela é ruim. Pre-bug. Confusão. Como é que tem que abrir um mapa aqui? Nós prendemos vários votos. Não vou usar, pelo menos já registrei aqui na Pokédex. Tentar pegar uma Bitfly. A saga da Bitfly. Pode guardar você. Beleza. Só que o Shiny dela é feião, cara. Fica amarela. Quem? Dos Tox. Ah, é? Ó, tem um Silcon aqui. Mas eu queria pegar ele desde a primeira evolução. E aí? É, porque o Silcon só vem com ficar duro. Só isso só. Ah, exatamente. E é... É, acho que eu fugi dessa aqui, essa louca. É machinho. Eu gosto de pegar fêmea. Eu conclui pra fugir, não? Caramba. Pra ficar bonitinho como fêmea. É pra elas pescuras a mim. Tipo, pegar o Dig Bluff, macho, eu acho estranho. É, tipo, você pegar um Gardevoir e querer um macho. Tipo, um machamp da vida, tá ligado? Tipo, fêmea. Não, é um Prismarine. Um Prismarine macho. O quê? É, o Prismarine macho. Não dá, não. Ó, o que é isso? É, o de Alula. É que é, parece uma foca, só que foi meio que inspirado em sereia, tá ligado? Ah, tá, o inicial. É que Alula não jogou. É o inicial. Isso, isso. É o inicial. É que no final fica bem, né? Como se fosse uma menina. É. É que é fada, né? Então a fada tem um negocinho mais... Mais disseminado, então. É, o Prismarine macho, não é verdade, pô. Ah, é. Vou soltar o outro golpe, velho. Acho que vai matar. Matou. Mas é aquela história, o Pokémon meu, eu faço o quê? Bro, é. É, ele também? Eu que paguei? Foi caro? Tá ligado. Eu vou tentar... Ó, aquela ali é fêmea. Eu vou capturar, mas... Eu vou tentar ver se o outro vai evoluir pra ela. Se não evoluir, eu vou usar esse aqui mesmo. Cadê? Vou bater no outro aqui. Alistia, eu vou deixar certinho já. Ela vai estar um pouquinho mais fraca que os outros, né? Depois eu dou um upzinho. É, eu acho que dessas borboletas, eu acho que eu mais gosto, velho. Ela tem um movesetzinho interessante, tá ligado? Dá pra colocar a Giga Drain nela. Ela é bem... Tá, já. Ela é bem versátil o moveset dele. Coletado. Evolvi. Vou ter dois da Mariposa. Dos Inset eu também gosto do Volcarona, só que... Puta, bicho chato de conseguir evoluir. Sei lá, eu não pira muito, não. Mariposa, assim, eu não gosto de ver ver borboleta. Mariposa eu acho que é zoado. É tipo o Venomote. Já treinei alguns já, né? Ficou jogando o Blue lá. Mas... É... A gente tem gosto bem diferente pra Inset. Você gosta de borboleta, eu gosto dos Mariposa. Vai ser mais bonitinho. E eu gosto dos bichos mais Burkutu, né? Mas é borboleta ou um bicho escroto. Tipo, olha que bicho feio, velho. Olha aí. Vou contar de dar uma chinelada. Não é bem mesmo, não. Vou colocar o lugar aqui. Se o outro não virar, vai ter essa daqui. Pronto. Se o Build Fly tá garantido. Se o outro não for, vai ser essa. Vou continuar avançando aqui. Talvez nessa luta aqui dupla eu já resolvo. Bora. Vou ter que liberar o Mr. Gif. Gif, né? Pra... Eu tenho um código pra colocar. Vou pegar a roupa do Platino e outras coisinhas. Abra. Se o Abra dos caras vai ter algum ataque ou vai ficar só querendo teleportar? XP grátis, hein? E agora? Se for menos de 15, se eu não me engano, é só teleportar. Ah, vai ter Energy Ball. Deu super efetivo. Filho da Mãe. Dei planta, né? Toma também. Tomou. Já tem um time na cabeça? O Magic Carp já tá no 15. Hã? Já tem um time na cabeça já? Não. Já tá pegando o que gosta mesmo. É, tipo... Ah, legal esse aqui. Peguei. Uh, um DHP. Por enquanto, nem o meu bichinho foi locoteado ainda. Eu vi muita gente usando a... Querendo se aproveitar, né? Que a Cinty tirou um Togepi. Aí quer pegar um Togekiss pra querer bater no Gartionto da Cinty. Leva um pau pro Gartionto ainda assim. Só precisa ter uma insígnia. Tem que voltar lá então, Pedro? Não sei. Eu pensei que era mais pra frente. No prédio do onde tinha os palhacinhos, tem que ter uma insígnia. Qualquer coisa eu volto em off lá. E agora vai dar um rolê. Um beloginho. É. Não sei, né? Tipo, não sei como tá funcionando esse daqui. Só tô avançando na história. Vou ajudar a menininha a atravessar aqui primeiro. Depois eu volto. Tem certeza? Porque se eu voltar lá e não tiver nada, é só perder tempo. Evolution. Bora lá. Beleza. Depois eu vou lá então. Né? Virou Silpon. Na terceira tentativa. Eu vou fazer com essa aqui de baixo. Então, porque eu gosto desde o primeiro Evolution. Como eu falei? Se pudesse pegar nível 1, eu pegava. Eu gosto de pegar o bichinho bem no comecinho. Deixa eu ver pelo menos a nature. Depende da nature do bicho. Vai... Vai ser mais interessante. Cadê? Ele é special, se eu não me engano, né? O Witchfly. Modeste seria bom. Aí modeste você tá querendo o top do top. É, lógico. Ó. Aqui já baixa o special ataque. Pra aumentar a defesa. E o outro... O outro... O outro é neutro. Não faz nada. Então, eu acho que eu vou ficar com o primeiro mesmo. Esse aqui, ó. Negócio de... Se ele não baixasse a maldita do ataque especial... Ó, tá vendo ali, ó. Pip-lup já curou tudo já. Só porque tá com a mulherzinha aqui. Great Ball. Tem coisa aqui em cima. Olha só quem apareceu. Vamos capturar. Ele tem evolução, né? Se não for nem o ano. Tem uma evoluçãozinha. Tem. Peraí. Eu tô ocupado aqui no joguinho. Ele fica um pouquinho maior. Nunca liguei muito pra esse bicho também, não. Se eu sei se é no excesso. Esse pequenininho eu já peguei, né? Vou matar ele primeiro. Ah, o... A Rosinha ou... O Corvinho? Não, o Corvinho. Ah, o Corvinho tem. Só que é só com pedra. Se logar na net, ainda você ganha um egg de lendária. Mas não liberou ainda, pra mim, acho. Ah, o Manafim... Mano, não sei. Esse bicho é muito esquisito, né? Eu vou capturar ele. Tem uma evolução, né? Acho que eu usei uma vez só esse burro. Tipo, ele é bom, só que... Ele não é tão rápido, tá ligado? Ah, escapou. Agora precisa de pedra, tá ligado? Já começa difícil aí. Qual pedra ele precisa? Dusk Stone. Faz sentido. Prata de ficar na Pokébola. Pronto, resolvido. Mais um para Dex. Mas ele fica estiloso. Aí é de gosto. Aí é o gosto. Ah, ele pega um chapéuzão. Então, e é isso aí. Evolution. Agora... Quem que evoluiu a... A segunda ou a primeira? Beautiful. Você pegou a Banyui pra usar, ou só pra completar? Não, não peguei ela ainda, mas eu tô pegando pra completar Dex. Se eu achando diferente, eu tô pegando. Como é que você... Se você usar pra pegar, já deixa logo na primeira parte e sai andando aleatório por aí que pensa num bicho chato. Ah, foi o primeiro aqui, ó. Deixa eu até separar aqui. Por que que você fala isso? Evolui por felicidade. Se você ficar andando com ela, é mais fácil. Que sistema. Será que eu deixo ela na frente ou ela vai ganhar um XPzinho? A pior é que ela é ganhar um XPzinho que ela tá no 11. Magikarp, eu só tô upando aqui também pra ver o Gaiadus pra completar Dex. Você já tem um de água? Eu ia achar estranho você pô, vou usar um Gaiadus aqui também. Não, se eu fosse fazer tipo, né, outra vez que eu brinquei no Monotype lá, só de água. Ah, não, tinha que ter ele, com certeza. Tudo bom. Tem um treinador ali embaixo, já vou colocar pra ele, deixa eu só ver aqui. Esse Pokémon, provavelmente, o Corvinho só deve aparecer de noite, né, como eu tô de noite. Uhum, assim como o Gasly também. Eu não sei se aparecem Misdribus aí. Não lembro mesmo. Talvez seja da outra versão. Tem isso também. Ou no subsolo. Também. Se eu vou referir a outra bitfly. Eu não sei se é verdade, mas parece que o povo tá reclamando que não tem Silvio. Mas não sei se é verdade. Então. Eu não sei se é verdade. Parece que só tem até o da primeira... Eu vou descobrir o jogando. Da primeira até a quarta geração. E o Silvio é da sexta. Tudo que veio da quinta pra frente não vai ter. Eu acho que faz sentido. Eu gostaria que depois que você zera que nem no outro joguinho, você libera a National Deck e você captura Deus e o mundo. Mas... Esse negócio de capturar todo mundo já cortaram acho que desde a época do Alola. Eu pensei que tinha começado no Zord Shield, mas é desde o Sun and Moon. Eu acho que o Sun and Moon não jogou então. Sun and Moon era só Sun and Moon e alguns poucos. A VV Ultra, Sun e Ultra Moon continuou a mesma coisa e adicionou poucos a mais. Tipo a DLC da ilha. Adicionou uns aí. É isso aí. Mas o Nivou ganha absorve. O problema é que vai doer com ela, né? O primeiro genado. Eu passei já. Já? Ah é, a Floresta depois. A Floresta é depois do primeiro genado. É, agora é a Gardenia se não me engano. Ah, tá bom. O Gust aí você lava ela. Tudo doido. Vou voltar pra botar com aqueles dois lá que eu acho que aqui é o caminho certo. Vou ver se tinha Pokéball escondido. Aquele melzinho que eu passei na parede lá pra vir os bichinhos. Não deu e não. Talvez tem que ser de guia. Eu voltei a jogar de noite aí não apareceu nada. Não é bem assim não. É horas. Não é horas no game. É horas na vida real. Ah, mas eu joguei ontem. Eu tô gravando isso aqui no outro dia. Boa, acho. Um dia já, pô. Tem aquele RNG safado também de que pode vir ou não. Então, não veio. Eu tive que repassar o mel lá. O vento levou. Falou. Coisa assim. Tem resultados aqui. E tem lá embaixo. Vai ser triste. Você tem que pegar o Mantilex aí. Ele só vem assim e o cara é 0,5% de aparecer. Ah, mas hoje em dia no online não é fácil. Troca, né? Bula. Faz um... Muita merda. Vai ter o modo que você pega os bichos lá no subsolo também. Então... É tão musicado assim. Dá bem que melhorar o subsolo. Porque o subsolo era só pra pegar pedra e... Ótimo. O foda de buildar time pra competitivo é que eu não gosto de usar a Lendário. Os caras atacam a Lendário sem dó. Entendeu? E eu acho, sei lá, Lendário muito quebrado. Eu gostaria que, tipo, a turma, eu só usar. Se tivesse uma regra que eu só usar. É um pouco o mundo do jogo normal. Usar Lendário é... J-Tron. Você tá com os Mybelão e é isso aí. Quem bate primeiro ganhou. Não tem o que fazer, entendeu? Faz uma liga. É só SPC ficar pra Lendário, caramba. Porque usar Lendário não faz isso. E mesmo eu só com Pokémon que não era Lendário. Nossa, o Nidoking quebrou muito o Lendário. Lembra aquela vez lá? Eu ainda dou risada do Hyperior, velho. Se eu dei um ataque. Né. Tipo, o meu Nidoking, Shine que eu tinha feito. Boa bonitão, Azizão. Regaçou muito, velho. Tô nos comba. Tá gravado lá no YouTube, Trono. Só assistir lá. André, deixou muito o dono de Lendário. Não, teve um cara que tinha seis. Aí você podia escolher três. Três ou quatro. Três. E... Apoiou, mesmo assim. Não, achara quatro. E apoiou, mesmo assim. Era batalha em dupla. Então os caras só acham que vai, sabe? Eu ia na estratégia e quebrava os caras. Mas tem hora que os caras vinham. O Lendário que, tipo... Não tinha muito o que fazer, não. Tem uns Lendário que é muito chato. É desbalanceadaço. Somente os novos. Nossa. Balanceado. Só. Os Lendários, aqueles novos, separados, tipo, só o Cavaleiro, só o Cavalo, não é tão babaca. Aí, Níria, o Lendário padrão. É, quando junta, é babacão eles. O Lendário sumiu, velho. Se calma. Eu queria mesmo ver você farmando. Mas não farmei ainda. Tá no comecinho. Vai ser só por que zerar. Talvez ir lá no Outergrádio e ficar caçando os pokémons. Por enquanto, o meu time tá ele. O que vai virar o Luxray. O Starrave aqui vira o Starruptor. Dutyfly que eu peguei agora. Os outros dois, eu tô na dúvida ainda com quem que vai ser. Tô jogando na hora que apareceu. Ah, gostei. Vou pegar. Lembrei dele. Peguei. A pele é do Luxray. É o Luxray. Não lembro. A pré-evolução dele. Sim, é... Shinx, Luxray. Pachorrinho de raio. O povo tá querendo pegar é o Lucario, velho. De novo. Não sei porquê. Porque é moda, né? Entendeu? Eu consigo gostar mais do treinador do que do próprio Pokémon, tá ligado? Diz que o treinador aparece e fala umas coisas. mano, dá um chute na equipe galáctica aí e vai embora. Te dá um ovo de rio e vai embora. Eu não engano, apesar que o filme dele também é monte, ligão. É um filme de Pokémon e um ou outro, só. E filme de Pokémon pra caralho. Entendi. É um filme quase Poké Lendare. É um leão? Eu não sei se você checar. Nós temos essa discussão. O leão e o leão pra mim é um cachorro, mas ele gosta. O cachorro é um juba grande. É um show show. Não, falta a juba então. É o contrário. Porque leão, leão mesmo. Tem uns bichos que é leão, leão mesmo. Então você vê ele. Ela juba bonita. Ele é bem... É o Simba novo. Não tem. O único leão que eu lembro é aquele Pokémon do XY que é leão mesmo. O Pyroar e o... Não é só o Pyroar. É um saco. Eu consegui marcar. A gente já teve essa discussão. Eu já fui até no Bulgapid e tal lá. Dizendo que ele é um... O Pyroar que eu acho o Shiny do Luxray o maior bonito, cara. Você gosta, Bart? Não gosto não. Gosta build-fly. O Luxray é um dos Eléticos Terminers agora. Agora é só Deus. Esse cara chato. Merda! Exatamente. Eu tô falando isso foi um acentício só pra cutucar. Só pra pegar no local. Até hoje eu não entendo por que não tacaram o Dark no Luxray. Mano. É trevoso. Como assim tacar um Dark? Porque geralmente os Pokémon Dark... Bom, antigamente. Não, mas o Luxray só preto e preto. Era aquele tipo mais intimidante. Não, o Luxray é azul, preto e amarelo. Carnaval. Olha, só azul e preto. Só a calda aqui é amarela. Não. Tem amarela. O Shine dele ainda você troca o azul pela maranhão? O Shine dele é quase uma abelha. Ué, fala isso com o Gengar Mega. O Gengar fica branco. Eu acho que não é. Só na Mega que mudaram porque antigamente nem ligavam. O Shine dele normal dá um tom de roxo levemente modificado. Na Mega que ele fica branco. é que nem a Gardevoir tipo a Mega evolução dela fica preta. Tipo, como fosse um vestido preto. Ela vira uma rosa negra. É. Se eu não fez isso desde o início, caramba, ia ser bem melhor. É porque os Mega tem que ser os Mega. Não, mas os cara faz a coloração de alguns Shine uma preguiça. Eu não sei qual que é a evolução do... desse que eu tenho do People Up Shine. Como que ele fica? Ele fica assim, tipo uma coentra azul e verde. Ah, ou... cor de vômito. Não, é clarinho. Não, é um pouco... Não é aquele verde abacaxi, não? Não, 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 não. Vômito dos Orcistas? Pronto. Agora eu fiz um... É um azul claro que tá beirando o verde claro. Tipo, é bem realmente na intersecção entre as cores. Tanto que o nome dele se chama Ciano. Agora eu vou colocar a Buildfly ali na frente que agora já... Acho que dá pra tancar um pouco. Eu vou até dar um Google aqui no fim da questão. Depois tem lá. Aqui. Aproveitar que a chance tá corando aqui, né? Pode que se jogar uma pedra aí na cabeça dela vezes quatro bonito. Exatamente. Tome. Tá morrendo de dói, hein? Nossa, a chance tem um pouquinho de rabo dele. Paralizado. Filha da mãe. Colocar na frente pra ir upando porque... acabei de fly e eu regaço para os próximos ginásios. Se quiser olhar eu mandei no disco. Deixa eu ver. Ele fica mais azulado. É. O original fica mais legal. Fica bem mais legal. E o Tordwig? A última versão dele vai poder... Tantar. Tantar. Ele fica amarelado. Tipo, a parte que é marrom fica um verdinho meufu. Tantar. Vou ter que trocar. Ele vai acabar marcando. Ou não. Vou roubar. Talvez eu mate agora. Boa. E a gente recupera o HP Eu vi aqui o tipo Teve uma pessoa que botou aqui Thor Terra normal, Thor Terra Shine E o meu Shine Que ele transforma o Thor Terra em uma Sakura Sério? Deixou? Rolo? Isso Qual preconceito Sei lá, eu não acho que combina com Thor Terra Ai Eu uso Meu armário é muito monocromático Ou é branco ou é preto Raramente tem uma outra cor Eu não consegui fugir Eu mandei o Thor Terra normal e Shine Também no Discord Nossa que sem graça Parece que ele desbotou Parece? Parece Vou colocar um mais rapidinho Se for fugir Ficou no sol por noção É, parece que ele deu um... sei lá O outro, o macaquinho também que ele é meio colorido Como que ele fica Shine Ele fica mais... A chama azul não? Se não me engano Ele fica mais farinho Eu acho que mais laranjinho Eu vou ver também Eu lembro que ele tem azul, marrom dele e branco Acho que tem mais um também Mais uma coisa Qual é o nome da terceira evolução? Ah, eu não lembro Lembro da primeira Infernail Infernail Que era o único Pokémon que eu achava legal no time do F Ele era tipo um Charmander do anime, né? Tipo ele era maltratado pelo moleque Lá e o West pegou, né? E o Pokémon tinha vários teómos na cabeça Quando ele endoidava era um Thor pra segurar ele É, era meio que um Charmander 2.0 Ele fica mais rosado Ixi Caramba, velho Os caras não saíram fazer Shine não Deus o livro A diferença é que ele não cagava pro Ash, né? Ah, eu mandei ele É, não era cuzão que deu o Charmander O Charmander cresceu com o Charol Charmander cresceu e virou adolescente Nossa, fica feio, hein? Eu disse, fica mais rosado Fica aparecendo O Magmar O Shine dele é bem tosco Então chegamos a conclusão que é o seguinte O Empoleon fica azulado O Empoleon é o menos pior Fica esverdeadinho E o Infernail fica rosado E o Infernail fica rosado Peguei a travessia aqui Aí eu tô vendo que Que tipo Os Teve gente que botou ele azul Tipo, não Tipo, a parte onde era marrom Botou preto e o fogo azul Tipo, um Charizard Mega, eu esqueci O Mega X É, o X Sei lá Também não combina não Põe logo o pelo de laranja E o fogo preto Aí dizia que era o Goku Não Nossa É, o B2F vai ter que dar uma upadinha nesse Não vai dar Então vamos lá Então vamos lá Vamos matar com esse daqui Já vai ter vantagem ali Com o golpezinho Vamos deixar ele fortinho Para o próximo ginásio Não, não É porque o Charizard do Ash era cruzão mesmo Simples assim No anime No jogo ele só não vai te obedecer Se você avançar muito o nível Tipo, cada vez que você ganha mais signan Ele libera um limite de nível que seus pokémon vai te obedecer Tipo, vou pegar o próximo signan agora Até pokémon nível 30 vai me obedecer Por exemplo E passar 31 E já é como ele tá mais forte Do que, digamos, eu conseguir ele treinar 1 Aí tem hora que ele vai dormir Tem hora que ele se promete não vai atacar Vai ficar olhando pra sua cara e falar tipo Sério? Tá ligado? E... É esse tipo de coisa, mano Antes eu pensava que era pokémon Quando eu era criança Que era pokémon trocado que fazia isso Eu lembro uma vez que eu usei só com Farfetch Que eu peguei e troquei lá O pokémon lá na cidade vermelha do Farfetch E fiquei upando só ele Então, upando um pokémon só Ele ficou mais forte Com uma boa parte da campanha Do que eu poderia treinar, digamos assim Aí ele ficava dormindo, ignorava ataque Não atacava, sabe? Foi intenso Aí eu peguei uma bronca Tipo, de trocar pokémon com NPC Mas esse pokémon todo zoado que não me obedece Até hoje eu não gosto Até hoje eu não gosto Sei que não era por causa disso Mas até hoje eu não gosto E tecnicamente, se você tem Insignia E tá, Insignia É porque você venceu a batalha contra um cara Sim Então, pela lógica dos pokémon aqui Você conseguiu comandar ele bem o suficiente Para conseguir ganhar de um outro treinador Então talvez seja por isso que eu te respeite Não, é só para você não ruxar um bicho no nível No talo no comecinho E sair regaçando tudo Deixa eu colocar uma lógica Não tem É uma mecânica Mas também pode ter uma de tudo Mas na questão do anime ali Tipo, o Charizard não tava O Ash não tava, tipo, nem abaixo do Charizard não Foi só por colocar uma É o famoso Rebelde Sempre nos animes tem que ter um O anti-herói, digamos assim Do pokémon era o Charizard Do Dragon Ball era quem que era? O Vegeta Tipo Aquele que vai bater de frente com o Protagonista, tá ligando? Esse tipo de coisa Não ia trocar não Como é para eu pensar Que essa era a forma do Charizard Para te chamar a atenção do Ash? Não É cuzão mesmo, sem dúvida Quem quer chamar a atenção do Ash Cara, acha uma bosta É É o bônus dele Sabe o que? Eu acho cuz isso porque o O Ash salvou o Charmander Ele ia morrer Você lembra que ele tava apagando A chama que tava na chuva Se protegendo lá Aí ele virou A partir do momento que ele Quando o Charmander tava de bola com ele Virou Charmele e começou a ficar sem graça E como ele evoluiu pra Charizard E como ele evoluiu pra Charizard Tá ligado? A Herodact foi lá Tacou uma pedra na testa dele Ficou puto e evoluiu Tipo, ah Sério? Eu quero ver quando vier o famoso Halter Por que? Eu sei que o Ash nesse anime Ele pegou um Ganger O anime do Pokémon é legal Tipo, no começo Porque você vai evoluindo com carinha Na primeira geração Ele vai sabendo nada E vai aprendendo O problema é quando ele passa uma liga Ele não ganha uma liga Ele vai na outra região Ele esqueceu tudo Tá ligado? Ele não progride Toda vez que acaba uma jornada Ele regrede Tá ligado? Aí ele não tem paciência Quando o Goku Voltou Esqueceu Ai, não lembro mais Com o Vilas por Charizard Aí você fica Ai, meu Deus Entendeu? Vou aproveitar aqui Para nos Os bichinhos Pai de Carp Pior que não é só o Ash Que reseta É o Ficachuto É Triste Black e White Tentaram dar uma desculpa Já não Foi o Foi o raio do Zepron Porra, tem uma meta, né? Mas Tem uma Que coisa Que coisa Que coisa Ai, tio Melhor o lugar para o Puppet Fly aqui, só nesses treinadores de água que esse golpe O jogo já lançou porque ninguém me avisou, lançou ontem mano O Loki treinou inteira, tá falando disso? Como que você não viu? Tem cara que já fez speedrun em zero O jogo vazou duas semanas atrás Pior que é a mesma coisa, Bardi Eu fiquei com uma certa raiva de zero hora com a dual match Eu já não sou muito fã de meidara ainda, os caras né Morre sim, só que é tipo... Toda partida tem um, entendeu? Tem outros pokémon, gente Potion Então vamos, deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa Vou passar o melzinho aqui Pegar as plantas As berries, depois eu vou sair plantando esse negócio e tudo mais Por enquanto eu tô de boa Eu esqueci se já liberou o Drifon pra você pegar lá no... Lá na parte do Redemo... do Moinha de Vento Pegar quem? O Drifon Balãozinho Ai O raptor de crianças É o sequenciador de crianças Aí tem dois, tem o Hypno e tem ele Qual dos dois você quer? O que vou? Que bom Que bom que não jogo nem vejo ninguém jogar Pokémon Night Minha raiva Para Pokémon 1 só tem para uns específicos Pera 21 Vou dar uma bela umpadinha nele Para igualar o nível de Submitfly Depois Fica tranquilo Depois eu vou voltar, depois desse episódio Eu vou voltar na cidade e ver se Eu pego O Mystery Gift Cheguei na cidade já Vou me curar aqui Porque se sim eu já vou... No próximo episódio eu vou voltar com a roupinha trocada Vou fazer uns negocinho A roupinha do platinho Tu 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 Que nível que tá meu Magikarp Só para ele virar o ganhado Só pegando um nívelzinho aqui De Brinks 16 Deixa eu guardar minha outra Minha outra Bitfly aqui Depois que é coisa eu troco com alguém aí Para completar Dex Problemas Faltou uma Bannery né Para me pegar lá Será que dá para me voltar e pegar Seis minutos? Acho que eu não consigo voltar lá Será que eu consigo? Em seis minutos voltar lá na cidade? Antes de acabar esse episódio Vamos ver Vamos rushar Porque é o Speedrun Speedrun Em menos de seis... é... cinco minutos né? Já vai dar 55 Bora Depois eu já volto dali Já faço o ginásio Olha Vixi O lado é rápido Pra cá Peraí não Tem que subir e depois descer Arrrr no finalzinho Sacanagem Provavelmente Provavelmente vai ser bem explorada essa parte do underground dele O Iron, o Renan tá todo nesse... Já tá lá embaixo já Só pegando os bichinhos Parece que é o modo mais legal Eles deram um pregrade nesse modo antes 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 não era tudo sei não Ainda bem né? Será que você só ia pegar pedra e fóssil? Só isso só Ah, mas tem como fazer base Sinceramente Alguém ligava pra fazer base? Ah, é verdade Depois eu vou pegar meu fóssil do Uranidus lá Vou usar um Bom, tomara que seja assim né? Porque No outro Nas pessoas antigas Era mais esquisito ainda pra conseguir o fóssil Porque Era a versão do jogo E O ID Do seu cartão Do seu cartão de treinador E é isso que definia O que Pokémon você ia pegar Que posso Já era Aí tem um sistema de fazer base também né? Tem uns parados assim? Uhum Lá que faz base Lá que faz base Sai fora Tem o Pokémon que eu não consigo pegar ainda Ó Voltei aqui Jubilife Ó O carinha saiu daqui da frente Agora eu consigo entrar Último andar vocês falaram? Vamos aproveitar aqui ó Conversar com todo mundo nesse episódio Que eu já pego o Wither É sacanagem né? Tipo Então Eu ia zerar o jogo depois Eu ia vir aqui Fuçar Nossa Tem uma luta aqui Lutar contra o guitarrista Fora Espera as madeixas Espera as madeixas Espera as madeixas Que nível que ele taca no vídeo? D6 Ero 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 Vezinho Ó Starrabia 21 É Tem dois Pokémon que eu vou arregaçar o próximo ginásio O Blue to fly E o Starrabia Se eu quiser Tranquilo Errou de novo Só mais um Já era Já era Magikarp M17 3 níveis Viral Gaia Eu já aguardo Porque não vou usar Só pra Deixa registrado só né Será que eu peguei uma ali? Perdeu Número do ID Plot ticket Vamos ver 3 6 5 9 3 3 Não Peguei alguma coisa? Ultra Ball Tem mais? Não Tem mais? Porque cada dia você vem aqui e vai dar um número diferente aqui Você pega um item Uma Ultra Ball No segundo andar tem coisas pra você customizar Beleza Turma aqui Linha Pra cá Poderia ir pelo elevador Mas eu vou dar uma forçada Ó Peguei 3 tics aqui de Folha Aqui era pra tirar foto não era um sisteminha? Tem também se não me engano tem Dá uma enfeitada não é? Dá uma de instagram né? É tinha os negócios Parece os ginásios ali acho que o que eu vou ganhar não vai aparecer não Não me interessa Vamos subir Vamos fuçar tudo aqui Já deu uma hora deixa eu só pegar as coisas Ah não quero não peraí Blá 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 não Vou explicar algumas coisas Beleza Beleza deixa eu conversar com você O Global Rank Room Impressão Mas não vai ter nada aqui porque não Não fiz nada online ainda Vou conversar só com os NPC aqui Vamos lá com o Nhonho Vou falar com o Nhonho Estou no último andar Não liberou pra mim não Vou confirmar só estou no último andar Expone qualquer coisa que ele libera Ah naquele carinha ali Mas liberar aqui é sacanagem né? Tem uma opção mesmo Triste Não é qualquer coisa não Aqui wi-fi connection Liberei? Agora eu liberei Nossa que negócio esquisito pra liberar Que negócio bizarro Bom então eu vou colocar meu código aqui Vou terminar esse episódio Provavelmente eu vou voltar aqui Com outra roupinha E outras coisinhas Aí eu mostro pra vocês que eu ganhei Beleza povo? Obrigadão aí por assistir o vídeo até aqui Deixa o likezinho E é isso Falou Até mais Tchau Tchau